Fala galera do Rio Gastronomia, eu sou Pedro Benoliel e meu amigo aqui do lado é... Elias Chirão. E a gente tá aqui hoje convidados e muito honrados pra comemorar os 10 anos do Rio Gastronomia, o maior evento de gastronomia da América do Sul. Não, é América do Sul? É América Latina? América Latina? Das Américas, será? Das Américas. E hoje a gente vai fazer o quê? Um MIR? A La Marinara. A La Marinara, ou seja... É um mestilhão com molho de tomate. Alcaparra. Vinho branco, pimenta dedo de moça. Alho, cebola. Isso. Bom, primeira coisa, enquanto Elias vai cortando e picando o alho e a cebola, eu vou esquentando a nossa cassarola. Vou deixar ela bem quente pra jogar o azeite e já vou fazer um refogado de cebola e alho. Beleza? Bom, os mestilhão que a gente tá utilizando, eles já são pré-cozidos. É importante dizer isso, porque eles já estão um pouquinho abertos, tá? E a gente comprou eles assim mesmo, o que vai facilitar um pouco a nossa mise en place. A gente não vai ter que limpar ele tanto, mas se você quiser fazer desde o início, limpa ele com cuidado, lava ele bem direitinho, porque tem muita areia. O mestilhão tá absorvendo muitas impurezas no mar. Tá bom? O nosso refogado ali, a gente coloca azeite, alho e cebola juntos. Alho e cebola, não tem problema, depois a gente joga o mexilhão. Beleza. Depois a gente joga um pouquinho de vinho ronco, mas deixa o azeite dar uma esquentadinha. Tá quentear, hein? Tá? Tá. Deixa eu só te organizar aqui. Esse papel é meu. Bom, a cebola e alho já tá refogando. Vamos deixar. A gente vai deixar dar uma... Vamos refogar. É, exatamente. Vamos refogar. Quando começar a ganhar cor, a gente vai entrar com os mexilhões e o vinho branco ao mesmo tempo. Bom, vamos botar o mexilhão? Vamos. Podemos? Podemos. 3, 2, 1. Ao mesmo tempo a gente já coloca o nosso vinho. Aumenta bem. Nosso vinho já evaporou. A gente quer jogar o que então agora? Vamos colocar o pelate. Deixar apurar um pouquinho. Depois a gente jogar o suco do mexilhão, deixa ele dar uma leve fervida. Acho que aqui a gente já pode jogar nossas alcaparras. Por que alcaparra, Liga? Para que? A alcaparra, ela dá o sal e ela remete ao terroir, ao terroir mediterrâneo, região de Amalfi, de Capri, a Sicília, que é um lugar de onde se come os mexilhões à marinária. É a região de Nápoles, enfim, tem tudo a ver. E combina muito, tal. A alcaparra com frutos do mar é muito bom. Achei que tem gente... Casamento, casamento. Casamento. O tomate já começou a encorpar aqui. Vamos colocar o tomate de cereja. E agora, hein? Aqui não é tomate de cereja, pro Eli é sweet grape. Pimentinha? Caldo. Caldo. Pimenticinha? Pimentinha. Pimentinha, pode botar bastante pimentinha, né? Porque a gente curte muito. Mas se você tiver problema com pimenta, galera, ou tira, ou coloca uma pimenta de cheiro, talvez? De cheiro é forte também. Tira a semente, que é a pimenta. Pronto. Agora, manjericom. And... Amor. Bom, a gente vai servir ela na caçarola mesmo, que é uma comida pra compartilhar, às vezes você tá com a gatinha, ou então com o gatinho, preio, tranquilo. E aí você vai o quê? Colocar no meio, se lambuzar as mãos, e a gente vai pegar um pãozinho com manteiga, dar uma grelhadinha nele, e servir junto. E o quê? Comer gostoso, né, moleque? Caça, daquele jeito. Bom, galera, o pãozinho tá dourado já, no esquema. O nosso milho, a marinara, tá pronto. E aí, é fazer o quê, Eli? É chuchar, né? Chuchar e o que mais? Chuchar e comer gostoso? Comer gostoso. Nossa senhora. Pãozinho com... Aperta, meu. Já te ensinaram o truque pra comer mexilhão? Usando outro mexilhão? Isso aqui é bom, né? A gente não pode comer muito, tem que bater foto, hein? Eu sei não, mas ó, o truque é o seguinte. Vou pegar. Agora você pode me devolver esse mexilhão aqui? Peraí, vou dar pra você. Hum, bonzão, hein? Bom, né? Ficou bom, hein? Ficou ótimo. Faz em casa, hashtag RioGastronomia10 anos e vem com a gente que daqui a pouco tem mais coisa pra você. Tchau. 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 Tchau.